Paranews, oferecimento, Câmara Municipal de Barca Arena, o poder legislativo a serviço do povo. Você Telecom, você com tudo, combo de 300 mega a partir de 99,90. Olá você, está entrando no ar a última edição do Jornal Paranews de 2022. E vamos aos destaques desta edição. O Natal da Gente distribuiu mais de 30 mil brinquedos para crianças no município de Barca Arena. Varejão de Natal da Ceasa atrai consumidores em busca dos alimentos mais procurados para a ceia de Natal. Papai Noel leva brinquedos para crianças do Centro de Referências Orlando Bittar. Executivo barcarenense realiza a quarta conferência da cidade. Clube do Remo e Paissandu realizam pré-temporada de Olho no Campeonato Paraense 2023. Nós já estamos no ar. Seja muito bem-vindo ao Jornal Paranews na última edição de 2022, hoje domingo, dia 25 de dezembro. Hoje é Natal e nós do Jornal Paranews desejamos a todas as famílias um feliz Natal e um ano novo cheio de realizações. E o Natal da Gente, promovido pela Prefeitura Municipal de Barca Arena, distribuiu este ano mais de 30 mil brinquedos e atendeu mais de 25 mil crianças da rede pública municipal, além de prêmios para as famílias. Veja como foi em Vila dos Cabanos logo no começo da semana.